Alô, bom dia João, bom dia, mais um vídeo pra ver o terceiro de hoje, hein, o terceiro do mesmo dia, isso demorou oito horas pra mostrar o vídeo, é que eu tava dormindo, podia ter deixado já programado, né, eu esqueci, nossa, nossos vídeos são tudo atrasado, né, o YouTube não fala o que limita os vídeos, aparentemente o cara falou aqui o motivo desse vídeo tá limitado aqui, a linguagem usada nos primeiros segundos, então vou dar uma enroladinha aqui pra daí não ter esse erro, e aí como que vocês estão, tudo bem, beleza, eu tô bem, beleza, obrigado cara do YouTube falar o que limitou esse vídeo aqui, agora eu posso cortar o que tá desmonetizando, acertem um alienígena, som de laser, não, tanque, seu vídeo desmonetizou, tá, YouTube, por quê? Se viram que ele limita, aí o humano vê o vídeo, aí fala, não tem nada não, monetizado, por que que limitou? Vocês estão vendo que faz um ano que a gente tá mandando vídeo pra vocês, mas isso não é normal, é legal, é tipo, vamos matar o cara do YouTube? 4 mundos, ei, os egos, os homens tem egos muito frágeis, tudo mostra que um terço das mulheres apagam fotos porque não tiveram curtido o suficiente, por isso que as mulheres apagam a foto, cara, eu apago a foto porque eu olho pra minha cara e falo, esse c**** cara feio, só que você tá fazendo uma série no seu Instagram? Eu tô fazendo uma série no meu Instagram, eu já percebi que eu nunca, na minha vida, vou conseguir usar o meu Instagram como ferramenta de flerte, vai entrar e vai ter uma foto assim no meu Instagram, Não vou ver o Instagram não é nem o que o meu, na base do Instagram, não é real, as pessoas é que são falsas. Minha de um tempo atrás que fiz uma viagem pra Nova York, motiva o céu esporte, esse corpo não existe, mulheres reais não são assim, ué, não entendi, cara. É a mesma pessoa. Ah tá, é uma mulher de verdade. Nossa! Esse gráfico tá muito bom, cara. Esse gráfico tá muito igual. Por que a mãe do ex ficou grávida, velho? Nunca foi mostrado. Já transou? Eu sei, eu falo da barriga. Geralmente, quando você transa e tipo, geralmente pirata, goza a dedo, porque pirata não é muito de usar camisinha. Eu sei, eu imbecil, eu tô falando do formato do desenho que ele fez pra mulher ficar grávida. Agordou, cara, mulher engorda. Ela não engordou, ela continuou com a finora. Cadê a mãe dele? Que a mãe do ex? Antes de gostar desses RPGs de ação ocidentais, você precisa gostar de JRPG tático por turno. Os JRPGs gostam de... Joga antigo? É que é Scarlet, não é antigo. É Scarlet? Ah, sei lá, quem que joga RPG, cara? Coisa chata. Joga PES, você não pode dizer o que é bom e ruim. PES é legal, porque você pode colocar o Messi no 15 de Piracicaba e jogar o campeonato pernambucano. Tinha o Bomba Pet lá em 2012, você fez a seleção do Super 11 inteira? Sim, eu gostava muito de ficar criando personagens. Eu lembro que teve uma vez que eu criei o meu time da escola. Muito legal você mudar o nome dos personagens lá, que na tela de carregamento aparece lá, Naruto Goleiro. Quem me acerta ao focar na história da Miss Marvel? Marvel Avengers será encerrado antes do previsto, entendeu? Porque se não focar em homem, musculoso, patriota, a gente não assiste. A gente odeia mulher. Eu, Peter, lá, a minha lava-louças quebrou, joga a mulher no balão. Simplesmente, eu não sei, eles fazem esforço pra gostar de mulher. Tem namorada, velho? Não. Se você tem namorada, você não posta um bagaço dessa. Aham. Seja que você seja o Wagner Tomazão. Aqui, nós. Aqui vai, você. Você lembrou dessa página? Olha aqui, ela tá até curtida, cara. Você entrar no meu perfil, quer ver? Curtir isso aqui. Tem. Isso aqui é a página mais antiga do meu Facebook, que eu sigo ela, acho que desde 2012. Tira, você começou a jogar Von Ríos em 2012. Em 2012. Em 2012. Você nunca jogava. Em 2012, eu lembro de quando lançou esse herói aqui. O jogo lançou em 2020. Aí, eu pesquiso isso aqui. Saiu em 2016. Desde 2012, garotinha aberta no celular. Tinha a alfa do jogo. Esse aqui é o primeiro herói do jogo e eu lembro dele ter sido lançado, cara. Sala de roteirista da Velma de HBO. Infelizmente, eu vou ter que concordar com o Quatro Mundos nessa fome. Por quê, cara? Nossa, a série da Velma é ruim. É ruim, já. Alô, não precisa ter diversidade. Wakanda, não precisa ter diversidade. Asgard, é obrigado a ter diversidade. Bacana, eu acho que todo mundo lá é negro, né? É esse o intuito do filme? É tipo, meio que é história. É a mesma coisa do talô, tá ligado? Imagina, pensa comigo, pensa comigo. O que você acha mais improvável? Wakanda, é essa pessoa aqui. Ou em Asgard, está essa pessoa aqui. O que o Tonajan está fazendo um discurso lá? Não, o que o Tonajan, o que esse filho da p*** vai estar fazendo na p*** Wakanda? Está no Mortal Kombat? Justo. 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 O Quatro Mundos está certo, então? Como assim o Quatro Mundos está certo? Imagina você ser todo poderoso assim, ter o poder de mil almas e ser derrotado com um cara assim. Que só sabe brigar? É. Qualquer personagem num bar ganharia dele. E gear nas redes sociais. A mesma gear gear pessoalmente. A mesma gear... Peraí, ela perde melanina quando chega pessoalmente? Tem uma amiga minha que ela é igualzinha à Velma. É a Velma. É que gótica. Como é a Velma? Você fala, ela é igual à Velma? Ela é gótica. Eu disse em aparência física, eu não disse em aparência de roupa. Olha por aqui, eu falei. Cara. Eu veste uma roupa de alô amarela. Não, eu falei que ela é parecida. Disse igual a Velma. Você disse igual. Não é parecida. Não é parecida, é que eu tenho alguns atributos parecidos do personagem. Quando é igual, é gêmeo. Eu vou vontade de encher uma arma na minha boca agora e apertar o gatinho. Muito difícil a conversa de que não seja de macaco com você. Batman de saia. Sim, Robert Pattinson, a razão em Paris. Entendeu? Porque agora eu não posso dar uma sainha para dar uma ventilada no saco. Ficar um absorvente assim para as bolas se sentirem deitado numa cama aborte. Não, é muito confortável. Não, não. Eu testei uma merda. Para quem não faz nada da vida, fica sentada o dia inteiro na casa. É fácil. Olha o cara com o caderno lindo. Tem uma porra de um absorvente e sai andando. Você vê se aquela porra não sobe, não desce e fica subindo e descendo. Aí uma hora vai parar no teu... Aquele pingão de minha... Aquela molhada no teu... Pega uma camisinha, coloca no seu palco. Para quando você estiver numa fila, assim, esperando o ingresso, você dá aquela mijada. Aí você tira o negócio, amarra e joga em alguém na fila. Ela vai ter que sair e você pega o lugar dela. Que nojo. É verdade, você que está comendo isso nesse vídeo, cara. Velma é renovado para a segunda temporada. HBO Max. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. É verdade. E HBO Max, por que você tirou o tio-tio-avô do cale... Do... Do coisa. Capitão Marvel tem que ser próxima... A próxima líder dos Vingadores e você precisa aceitar isso. Não. KKKKK. Quem vai ser a líder dos Vingadores, cara? Me fala algum personagem que é mais forte que ela. Dos Vingadores, para ser líder dos Vingadores. Ah, Wanda. Acho que é a Capitão Marvel ainda mais... Ah, quem matou a Capitão Marvel no filme da Wanda? Ah, Wanda morreu. Caiu a pimenta em cima da mulher. O que cai a 500 prédios em cima dele, Jô. O que é força física, né? Ele não é uma mulher normal que tem magia, cara. Mais ou menos assim, ó. No RPG, aí você é um mago. Você joga uma bola de fogo naquele Ladino desgraçado. Ladino tem evasão. Logo eu passo e não toma bola de fogo. Tua mano acabou. Aí, na hora que tua mano acaba, o Ladino está na tua frente, com uma faca apontada no teu pescoço e fala... Bom dia, maguinho! Sabe o Chaco quando ele está com o item fechado e ele vê aquele ADC dando mole? Chega e ele dá uma lapada nas costas do ADC. O ADC sai com duas pernas arrancadas. Ah! Pelo menos o mago não tem um parágrafo de história, né? Tem que caprichar na história mesmo, porque a campanha não vai jogar. Ou um PS5. Olha sabiamente, você pode conseguir o que deseja. Dia comigo. PS5. PS5. Fala uma verdade pra vocês. Esse aqui é bem melhor que o Pedra, hein? O gatinho bravo. O BBB tem audiência péssima e perde até pra novela da I6. KKKKK. Fofoqueiro, né? Eu gosto de fofoca. Eu gosto de ver coisa fútil. O problema deles com o BBB é porque na opinião deles é uma coisa fútil que não deve ser assistida. Eu vou usar a internet se não for pra ver coisa fútil. O vilão mais forte dos animes. Não sabia que o Hadiths havia ganho armadura. Você está falando com a lenda Uchiha. Vou colocá-la em seu devido lugar. Vamos ver se esse bucha pode me divertir. Rola de fogo. Era pra isso ter feito cócegas. Como ele sobrevive... Segura essa madeira. Impossível. Ele me derrotou apenas com um golpe. É isso, sirva de lição. Nunca mais mexa com o grande mapa. O outro dia eu tomei em postings lá. O cara que fez uma fanart do Demônio Anjo, né? Demônio Anjo, se fosse óbvio. Demônio Anjo, ele é... Acho que ele é andrógeno. Ele é andrógeno. Pink boy, deu a sua. Meninos, finalmente ela aparece comigo. Meninos, perfeito. É legal que esse meme não tinha o logo da 4 mundos. Os caras colocaram aí pra dizer que era deles. Não, os caras só roubam as coisas. Pessoal, eu... Já é o terceiro vídeo que eu tô gravando aqui. E eu juro que essa página consumiu o resto de neurônio que eu tinha. Porque eu não fumei tudo ainda. Então, eu vou parar por aqui. Porque eu tô morrendo de sono. E eu quero matar um ADM da 4 mundos. Então, por favor, aqui, não sigam essa página. Essa página é uma merda. Ela vai acabar com todos os seus neurônios. Então, se inscreva nesse canal. Compartilha esse vídeo. E mande um ADM da 4 mundos se f*** hoje. O instinto superior é demais pra você. Sinto que a f*** se vou copiar. Copiado. Imbecil, olhe pra você. O que é isso? O instinto superior não pode ser copiado. Seu corpo vai entrar em colapso. Socorro, Saitama! Seu like, se inscreve, vire membro. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no site roxo. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON